Qual que é a importância de uma conferência dessa que discute humanidades, que já é uma área sob ataque, num momento como esse? Nós estamos vivendo um momento de obscurantismo e a universidade é um lugar natural de resistência ao obscurantismo. Então pensar as humanidades, pensar quais são as medidas próprias que as humanidades trazem ao conserto dos saberes dentro do espaço universitário é algo fundamental. E aí, nesse sentido, as humanidades servem para pensar o sentido mesmo da nossa ação. Não basta procurar a verdade. Estabelecer a verdade é uma parte do problema. Mas o que é que fazemos com isso? O que é que fazemos com os conhecimentos apreendidos? Qual é o sentido do nosso trabalho? Quais são os valores? E essa dimensão dos valores nos envolve num debate onde o conhecimento se relaciona com certos interesses. E os interesses não podem ser mesquinhos. Os interesses são o bem comum, os interesses são valores mais elevados, que até porque a própria natureza do conhecimento, ou seja, o seu vínculo com a verdade, pensa a produção científica como ligada ao universal e não ao particular, não ao lucro, mas sim, digamos, ao bem-estar da nossa humanidade. Nesse sentido, as humanidades são um pouco, talvez, mal compreendidas, porque as pessoas pensam em pesquisa, com aquele resultado concreto, é a tecnologia que vai surgir, é o novo tratamento. O que a pesquisa em humanidades traz, seja para o próprio conhecimento acadêmico, seja para a vida do dia a dia do cidadão? Olha, assim como nas áreas mais duras, nas pesquisas mais rigorosas ou científicas, há tempos distintos. A ciência também tem tempos distintos. Há pesquisa básica, nas áreas mais próprias da saúde, nas áreas exatas, há pesquisa básica, há pesquisa aplicada, sem dúvida alguma, uma que pode se transformar em tecnologia, uma que pode ter relações mais diretas com as empresas, indústrias, etc. Também nas humanidades. Você tem pesquisas de longa duração. Aliás, pesquisas que têm a ver até com a proteção de saberes antigos, as letras, por exemplo, o pensamento que se volta a comunidades tradicionais. Em certa medida, há um dever de proteção da memória da humanidade. Mas há também pesquisas aplicadas. O pensamento que pode se transformar em políticas públicas específicas, isso tem a ver com pesquisa de sociologia, etc. Ou seja, as humanidades não são apenas um espaço de uma reflexão solta. Sim, sem dúvida, são um lugar privilegiado do pensamento crítico. Mas não quer dizer que isso não tenha uma aplicação imediata. Somente um detalhe, é que a ciência como um todo, ela não se mede somente pela aplicação. Há uma certa inutilidade até do útil, e uma utilidade do inútil que nós devemos preservar no espaço da universidade. Em momentos em que as coisas vão bem e tal, as pessoas tendem a não se preocupar com esse diálogo, ou a se preocupar apenas com problemas pessoais. Mas esses momentos de crise, como os que a gente vive hoje, podem ser um importante gatilho para que a universidade se repense, repense a forma de diálogo com a comunidade. Esse pode ser um momento, apesar de sombrio, de esperança? Não vou celebrar o tempo sombrio. Ou seja, alguém pode dizer, não, é bom o tempo sombrio, porque nós fazemos mais música de protesto, nós fazemos arte melhor, nós somos pressionados. Não, prefiro que não seja assim. Agora, apesar, mesmo sendo assim, não há noite longa que não acaba em dia. Então, vamos enfrentar essa circunstância, pensar esse momento, dar respostas aos desafios que são colocados. E são muitos, porque talvez nunca tenhamos tido em nosso país tanta dimensão de rudeza, tanto retrocesso, tanta incompreensão. E nós temos o dever de, com o nosso saber, com a nossa capacidade de mobilizar vários saberes, dialogar com a sociedade. E aí voltamos ao nosso ponto de partida. É preciso que a universidade arregasse as mangas, não apenas para se defender, porque a defesa da universidade é uma defesa da sociedade livre e democrática. Algo mais que o senhor acha que vale a pena a gente destacar, que seja importante para as pessoas que estão pensando as humanidades, refletirem a respeito? Um detalhe simples, a universidade, ela não vive sozinha. Aí é importante dizer, é bom estar aqui no FMG, mas é bom lembrar que a universidade é um projeto global, cosmopolita. E no caso brasileiro, é um projeto nacional, que precisa ter qualidade em todo o país. Fica aí o convite para que nós dialoguemos mais, para que nossas instituições se procurem, se aproximem, deem as mãos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto